A LAF está colocando de que encaminhou a inscrição do jogador para a Federação Gaúcha de Futsal e junto a inscrição também para a Liga Sul. Sim. E a Federação está dizendo que a inscrição para a Liga Sul não chegou até Porto Alegre. Só que a LAF mandou as duas inscrições juntas, Moisés. Então está todo mundo... Então todos não estão inscritos na Liga Sul? Não, não, mas é do Ramon, Jacir. É que são inscrições diferentes. É que o Ramon chegou na metade da competição gaúcha, né? E aí é isso que a LAF está colocando de que encaminhou no período correto e a Federação está dizendo que não recebeu a inscrição do jogador. Então o Ramon vai ficar para depois jogar a Copa dos Vales? Sim, está treinando normalmente. Inclusive até acho que viaja junto para Santa Catarina. Só não terá condições de jogar. Já está querendo entender um pouquinho diferente aí. Ruído de comunicação, então... Essa é a explicação. Ah, mas que coisa, hein? E a LAF garante que se ele está inscrito no Campeonato Gaúcho, ele deveria estar inscrito também na Liga Sul, porque foi encaminhado as duas inscrições. São documentos diferentes, será, Felipe? Acho que a documentação é a mesma, Moisés. Só que a Federação Gaúcha tinha que ter repassado para Santa Catarina, que está sendo a central do... E para a Confederação Brasileira. Eles não têm muito tempo, porque eles têm que cuidar do site. Sim. Está muito atualizado. Não, e outra, né? Eles começam a trabalhar às três da tarde e vão até às dezoito e trinta. Opa. Pessoal, tu está falando sério que eles fazem esse horário desgastante aí? Inclusive, a gente até tentou... E tem horário de verão agora, né? Uma, uma... A gente diminui um pouquinho por causa do calor. Não, eles adiantaram o relógio, eles começam às quatro. A gente já tomou uma solicitação da Liga Sul... E passa aí. ...para mudança de horário junto à Federação. Daí eu conversava com o Alex Favaretto, o diretor da LAF. Alex, o pessoal da Federação conversou. Pois é, rapaz, eles começam a trabalhar só às três da tarde. Ou seja, antes disso não tinha como falar com eles. E qual é o horário que eles terminam? Quinze horas até às dezoito e trinta. Ah, então é por isso que eles marcam o jogo às dezenópolis. Não precisa ter nada para fazer lá no ponto, porque nós estamos fora. Isso, sai do trabalho deles... Não, direto. É boa. A Federação Gaúcha de Futsal... Estava ruim antes com o Léo Fraga? A Federação de Futsal e de Basquete é uma coisa. Mudou nada. Eu acho que piorou. Basquete acho que piorou também. Não, o basquete piorou. As duas é horrível, né? É, as duas se desenharam como... Elas iam fazer... É, a mudança seria boa daqui a pouco, né? Mas, não, não confirmou. O Toya está pedindo em qual posição ficou a Laf no estadual. Olha, Toya, a tendência é que fique em quinto, né? Essa é a tendência. Que ganhou o primeiro jogo, né? E perdeu somente o segundo no mata-mata. Acho que essa é uma tendência. Quinto lugar. O Lajardo ficou junto com... Eu te diria que é quinto, Moisés. Porque, você disse bem, pontou no primeiro jogo, no jogo da ida? Três pontos, obviamente. Eu não sei se contar todos os pontos daqui a pouco cai, né, Marcelo? E a Soeva nos dois jogos de mata-mata empatou, né? Sim. Empatou. Empatou. Então, somou dois pontos. E a Laf somou um ponto a mais. Mas segue contando os pontos? Pois é. Essa é a pergunta que fica. Contam todos os pontos? Se contar só o mata-mata, a partir do mata-mata, a tendência é que fique em quinto, né? Se contar toda a pontuação, é sexto. É. Se contar toda a pontuação, é sexto lugar. Mas eu acho que vai ser a quinta posição do campeonato. O Lajardense no estadual juvenil ficou em qual posição? Já sei, a gente sabe. O Lajardense jogou o primeiro turno. Se classificou no quadrangular do primeiro turno. E aí, no primeiro mata-mata, pegou o Grêmio e foi eliminado. No segundo turno, que terminou no fim de semana que passou, o Lajardense venceu os dois últimos jogos. Venceu o Santa Cruz em Santa Cruz e venceu o Gramadense em Lajardo. Mas não alcançou classificação para o quadrangular. Então, tem agora o quadrangular do segundo turno. Porque a modalidade, a fórmula do campeonato estadual de juvenil é a mesma do campeonato gaúcho da divisão especial. Dois turnos quadrangulares. Então... Até se criou uma expectativa que poderia classificar melhor no segundo turno, mas não... É, que é a chave também, né? É inter, juventude... É complicadíssimo, né? É... Ganhou as duas últimas aí em cima, mas aí não... É, faltou... Faltou? Faltou. Ah, bom. Campeonato estadual de basquete começa também na próxima sexta-feira. Só para falar que a LAF, a gente vai transmitir na Rádio do Vale, a IM820. Quinta e sexta-feira, a partir das oito horas da noite. E no sábado, a partir das seis da tarde. O basquete, na sexta, dez para sete. No sábado, às seis da tarde. E no domingo, quinze para as dez da manhã. O início das transmissões aí dos jogos do Bira. Sexta é Sojipa, sábado é Caxias e domingo, Uruguaiana. O início do campeonato estadual. As partidas no clube juvenil estaremos lá acompanhando as partidas do basquete. Dupla Grenal, óbvio, pela Tropical, quarta-feira pela Independente, pela Tropical. A dupla joga na quarta manhã, oito e meia, o Inter. Oito a abertura da jornada e dez o Grêmio. Depois, no segundo tempo, finalzinho do jogo do Inter, a gente começa já a transmissão do jogo do Grêmio contra o Barcelona de Guayaquil. E no sábado, treze e meia, começa o futebol, termina somente nove e meia da noite. Inter e Palmeiras e depois o Grêmio contra o Bahia. Somente pela Tropical FM, porque a Independente vai estar com o basquete e a Rádio do Vale com o futsal. Perfeito. Só para deixar bem claro isso aí para o ouvinte da nossa cobertura do fim de semana. Nós temos meio jogo essa semana para a gente narrar, para a gente cobrir. O que é bom, né? São dez transmissões durante a semana, né, Moisés? Está no portão da Independente, independente.com.br, que tem a matéria completa ali, para o torcedor não se perder. Tem o jogo, o horário e qual é o emissor do grupo que vai estar fazendo a transmissão. E hoje tem diário dos esportes, né, Moisés? Das oito às nove e na quinta-feira também tem. Já na quarta e na sexta não teremos o diário. Duas horas e vinte e cinco minutos, vinte e nove graus é a temperatura. Eu ia pedir para aquele ouvinte nosso de ontem ir no portal. No portal. É, porque os de ontem não sabem, ficaram meio confusos com basquete e futsal. Então hoje, se eles forem aí no portal da Independente, eles vão tirar as dúvidas. Ah, mas hoje a gente ficou bem explicadinho. Ontem, né? Ontem? É, até o Bupo estava jogando salão, jogando basquete, não sei aonde. Era bonito, onde foi? Interessante. E a piadinha, Jacir, para fechar? A piadinha é assim, mas Moisés, está doido, Moisés, tu está que nem os caras da federação. Não? Está louco, cara? É que eu faço um balanço aqui. Mas ele começando, tu já quer sair? Eu faço um balanço com o Ricardo sempre aqui. Às vezes a gente passa um, dois minutos, às vezes a gente libera. A Loura entrou na farmácia, Moisés. Com um bebê no colo. Aí chegou lá e pediu para o atendente que queria pesar a criança. Aí diz o atendente, bah, infelizmente a gente, a balança, aquela especial para pesar o bebê, está estragada. Não vamos poder fazer a pesagem naquela balança. Mas nós podemos fazer o seguinte, nós vamos usar a balança normal, sobe a mãe e a... Primeira mãe sozinha? Ah, não, a mãe e a criança. E depois a gente faz aí uma média entre as duas para ver o que vai dar. Aí a Loura olhou bem para o atendente e disse, bah, infelizmente não vai dar, porque eu não sou a mãe, eu sou a tia. Muito bom, hein, Jacir? Espetacular. Muda tudo, né? O que é a do gatinho, Jacir? A do gatinho é com arroz? É. É fêmea? É gata? Ah, então ela ia furar por causa de ti. Mas aí está explicado. Ah, espera aí um pouquinho. É porque ele disse que tem uma cachorrinha. Uma gata não vai atrás de cachorrinha, né? Dos cachorros, tudo bem, né? Então. Fazer um cruzamento. Sobrou para quem? Está dizendo que o arroz é um gatinho ou... Fala em arroz. A mosca, a filha pediu para a mosca, a mãe. O que vai ter hoje para comer? Daí diz a mãe assim, vai ter arroz com bosta. Bah, arroz de novo. Está deu, é hora de terminar mesmo. É, não, deu para a bola. Está correto em antecipal. Hoje deu. Lojas Prata, Net, Rock Tratores e Opomediva. Amanhã voltaremos. Tchau. Na Independente, esportes em desfile. A vida é dividida entre o que você conquistou e o que ainda vai conquistar. Tecnos Esportes. O momento é seu. Conquiste. Para você que tem muita classe e estilo, o Teva oferece uma condição muito especial de pagamento. Cinco vezes sem juros. São trajes, camisas, jeans, sapatos e tudo que existe de melhor em moda masculina, com a qualidade inigualável dos produtos que levam a marca Teva. Aproveite essa condição especial de cinco vezes sem juros e renove o seu guarda-roupa para a primavera-verão. Teva, líder em moda masculina. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Urivaldo e Tato Cabeleireiros. Ambiente climatizado. Profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo e Tato Cabeleireiros. No centro de Lajeado, fone 3011-1853. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato. No centro clínico de Estrela. Sala 303. Clínica Dr. Bruno Pivato. Clínica Dr. Bruno Pivato.